O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que o vereador Carlos Bolsonaro manteve oito ex-funcionários em ocupações incompatíveis no gabinete dele na Câmara de Vereadores da Cidade. A investigação apura a existência de rachadinha. Para o Ministério Público, há indícios de que os assessores não cumpriam o expediente na casa, podendo assim ser considerados funcionários fantasmas. Ao investigar registros no Ministério do Trabalho, os procuradores descobriram que parte desses funcionários tinham empregos paralelos aos da Câmara Municipal, entre os anos de 2001 e 2019. A prática é proibida no regimento. Entre os investigados e ex-funcionários de Carlos Bolsonaro, que tinham outra ocupação, estão parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Ela também é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ana Cristina informou por meio de sua defesa que não vai se manifestar. A defesa de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, disse que a investigação corre sob sigilo e, portanto, não vai comentar.